Conquiste as medidas que você sempre sonhou com o óleo de linhaça da probiótica, um emagrecedor rico em ácidos graxos. Sua fórmula contém vitaminas, minerais essenciais, com medidas exatas para um melhor funcionamento no organismo. Óleo de linhaça auxilia no emagrecimento, modelando seu corpo e reduzindo a gordura localizada, sem provocar nenhum efeito colateral. Você já adquiriu o seu? Acesse agora mesmo!